O Clube Naval da Horta O Clube Naval da Horta com esta forma faz 70 anos este ano, como todos sabemos. Entretanto, aquilo que aconteceu o Clube Naval da Horta que foi a Junta Local da Liga Naval Portuguesa foi fundado em 1903. O Clube Naval é criado para receber o património que essa estrutura extinta por um Estado Novo tinha. Portanto, o Clube Naval é uma instituição muito antiga que teve períodos altos e teve períodos mais baixos mas que desde há muitos anos, começo dos anos 80 até agora tem vivido um período de expansão tem vivido um período de sofistificação da sua atividade tem vivido um período de grande qualidade de aumento de qualidade na sua atividade. O Clube Naval da Horta, como aspecto extremamente positivo e conheço o Clube Naval dos Santos como é sabido penso que as atividades esportivas que promovemos o Festival Náutico que promovemos as regradas que recebemos e tudo organizamos são tudo situações extremamente interessantes e importantes para esta região autónoma e para esta ida. Portanto, mas empenhamos também muito na promoção do Feial e na promoção deste Porto da Horta e desta Marina como se sabe, é a maior marina de escala do país. E portanto, temos dificuldades, temos, com pontos negativos apresento neste momento a questão da natureza exígua e desatualizada das nossas instalações o facto de haver entidades públicas e privadas que nos têm auxiliado com empréstimos de armazéns e coisas assim têm resolvido temporariamente as situações mas só temporariamente temos dificuldade na renovação desde que a crise económica se instalou na renovação de alguns equipamentos esportivos que é urgente renovar temos dificuldades também na manutenção de um corpo profissional que não é grande mas que é eficaz e que é participativo e muito participativo e muito eficaz mas temos dificuldades porque a natureza aleatória das receitas digamos, não nos permite largueza suficiente para podermos consolidar essa estrutura por outro lado como aspecto positivo temos o facto de haver muitos sócios desportistas, antigos desportistas, etc. que são voluntários nas nossas atividades e que permitem que nós possamos por exemplo, quando se faz o Festival Náutico da Semana do Mar podemos encarar a possibilidade de organizar numa semana ou em 10 dias 75 ou 76 iniciativas diferentes e portanto, só com esse voluntariado de pessoas, de embarcações, etc. é que nos podemos abalançar portanto, o Clube Naval está vivo está ativo e está bem precisa e é necessário para o desenvolvimento desta vertente para o desenvolvimento regional é necessário que seja olhada a questão das instalações do Clube Naval como um processo urgente não tem sido, recentemente não tem sido olhada assim mas é absolutamente essencial que isso se dê os outros aspectos de apoio para a renovação da frota que referi também merecem a atenção das entidades competentes nós não estamos nem queremos estar nem estaremos em nenhuma posição de peditório nós estamos numa posição absolutamente clara de solicitar apoios para atividades que são essenciais do ponto de vista desportivo e do ponto de vista da produção desta terra continuaremos a trabalhar assim com toda a certeza os que vierem a seguir os que agora estão continuarão também nesta linha porque esta é a linha certa do ponto de vista Quero endereçar os meus parabéns a toda a direção do clube, no qual eu me incluo e a todos os sócios, desportistas e simpatizantes do Clube Naval da Horta e referir que o Clube Naval da Horta cada vez mais é uma instituição de referência, quer para a Ilha do Feial, quer para a região autónoma dos Açores, quer para o continente português e cada vez mais está a ter uma projeção a nível internacional, quer pela recepção das regatas internacionais que faz, quer pela participação do nosso atleta Rui Silveira no seu projeto olímpico que temos a carinhar desde o primeiro momento. Cada vez mais tem havido um incremento da juventude, quer através das férias desportivas, quer através do projeto que temos agora em desenvolvimento com as escolas e de notar isso muito especialmente no setor da canoagem, que tem tido um incremento no último ano com a grande quantidade de atletas que entrou de novo. Naval da Horta, felizmente, é reconhecido na nossa região e em termos internacionais também como instituição que presta relevantes serviços. Não foi por acaso que foi homenageado este ano no dia da região com a medalha de mérito. No entanto, muitas vezes temos as dificuldades que qualquer clube e que qualquer instituição, quer desportiva, quer cultural, sente nestes meios mais pequenos, que é o facto de, muitas vezes, o reconhecimento tido em termos de prémios não corresponder ao reconhecimento que deveríamos ter em termos de apoios institucionais. No entanto, continuamos a trabalhar e na nossa labuta diária para que, se calhar, no 61º aniversário do Clube Naval, possamos todos estar aqui a festejar e termos uma notícia boa que será, provavelmente, um anúncio para a construção ou a reabilitação desta nova sede, que está a precisar urgentemente de intervenção e que a atividade esportiva que o Clube Naval tem e o número de atletas que movimenta anualmente na ordem de mais de um milhar merece e merece esse reconhecimento por parte das entidades oficiais, sem dúvida. Paralelamente ao meu cargo de vice-presidente, tem a minha carga de secção de vela de cruzeiro do Clube Naval. Tentámos, durante este ano, reanimar um pouco as hostes da vela de cruzeiro. Até certo ponto, verificou-se que houve um incremento no número de participantes. As atividades que desenvolvemos durante a Semana do Mar, a própria regata rainha da região autónoma dos Açores e uma das mais participadas em termos nacionais, que é a regata Atlantis Cup, a regata da Autonomia, foi exemplo disso. E durante o próximo ano, a ideia será criar uma comissão agora, na época baixa da vela, de modo a acharmos um regulamento justo e equitativo para as duas classes que estão neste momento em vigor, que é a classe Open e a classe ORC, de modo a que as classificações possam corresponder o mais aproximadamente a realidade desportiva. E gostaria também de dizer que, efetivamente, este apelo que eu faço encontra ecos durante a Semana do Mar e durante muitas das atividades que desenvolvemos através do voluntariado, mas somos sempre poucos e todos são bem-vindos para a quantidade e para a qualidade de provas e momentos desportivos que proporcionamos a todos os simpatizantes e sócios do Curnaval. Parabéns por a Universidade do Curnaval da Horta, por 70 anos. Pois eu espero que o Clube Naval continue a ter uma longa vida, muita atividade, como tem tido até aqui, e que vá crescendo sempre e sempre com muito divertimento, muita animação e que as pessoas estejam satisfeitas com a atividade do Clube Naval. E também é muito importante que seja reconhecido, que muitas vezes não é. São estes os meus votos. Parabéns. Bom, sendo o elemento mais novo desta equipa, é uma nova experiência, parabéns. Venham mais 70. Venham mais 70. Os meus sinceros parabéns aqui ao Curnaval da Horta, pelo seu 70º aniversário, continuação de muita vida, continuação de um bom trabalho em prol do Feial, dos Açores e até do país, em tudo o que são, ou que sejam, atividades náuticas, desde a vela ao mergulho. Portanto, deixo aqui a minha mensagem de muitos parabéns e continuação de um bom trabalho. Qualidade de ócio, colaboradores, atleta federada, velejadores, windsurf, voluntário, é para mim realmente uma grande honra e um grande privilégio estar quase metade do ano na Ilha do Feial, intimamente ligada aqui ao Clube Naval da Horta, colaborando nas diversas atividades, também a convite do seu presidente. Portanto, para mim é um motivo de grande satisfação também trabalhar com toda a direção, equipe técnica, colaboradores, gente que inclusivamente vem de outras paragens do mundo para colaborar nas mais diversas atividades náuticas deste clube. Clube esse que é um verdadeiro exemplo de dinamismo náutico, enfim, há aqui uma panóplia de atividades que nunca param, um clube que está extremamente envolvido em tudo, mas, curiosamente, tudo o que sejam atividades náuticas, promove o maior festival náutico do país, que é a Semana do Mar, festival esse, que deveria ser visitado mais ainda do que é pelos atletas dos outros clubes de naval que existem na região de Antónomo dos Açores. A não perder, eu acho que o Clube Naval da Horta é uma mais-valia não só para a Horta, para a Ilha do Feial, mas, evidentemente, para os Açores, dando destaque, obviamente, aqui ao grupo das Ilhas do Triângulo. A importância do Clube Naval, Ele foi, desde o início, com várias equitividades, com o início de novas modalidades, que até foi o exibido de serve, que foi o primeiro local em Portugal a praticar pelas mãos do Sr. João Carlos Fraga, que chegou a haver um excepção, já desde o década de 80. E não só vindo serve como vela ligeira, entre outras atividades, como a válida abrange, e até também teve um papel importante no caso dos bote-pobligares, e não só na vertente desportiva, como também cultural. Eu acho que uma modalidade para ser bem desenvolvida tem que começar logo, e principalmente desde as camadas jovens. A partir do momento em que conseguimos pôr os jovens numa determinada secção, que lhes conseguimos dar formação, que lhes conseguimos dar as bases, e que começam desde pequenos a fazer as coisas como devem ser e a ganhar o gosto pela modalidade, eu acho que isso faz toda a diferença. Não é que seja fundamental, porque pode-se fazer em adulto, como nós estamos a fazer no windsurf, estamos a fazer iniciações para adultos, mas começando em crianças faz muita diferença e acho que é um bocado a chave para que possa correr bem, quer para essa modalidade, quer até para outras modalidades náuticas. Por exemplo, nós tivemos aqui uma pessoa na iniciação do windsurf, que fez vela ligeira quando era miúda e as bases da vela estavam lá, e portanto o início do windsurf para essa pessoa foi muito mais rápido e acho que faz muita diferença e acho que é importante e o Clube Naval faz isso muito bem. em relação ao windsurf propriamente, a esta atividade, penso que ao longo de muito tempo teve um pouco, não esquecido, mas realmente agora com este curso de iniciação veio trazer novamente esta vontade de continuar este percurso, portanto começámos com o curso de iniciação, já temos também um curso de aperfeiçoamento e pretendemos continuar por este caminho, continuar novamente com o curso de iniciação, porque acho que é importante e as pessoas terem esta oportunidade, que há muitas pessoas interessadas realmente, só que não têm este estímulo, não sabem para onde começar. Acho que ao Clube Naval efetivamente a nível de instalações é preciso investir e faz falta. Também seria importante continuar a fomentar a participação da comunidade feiolense, que os feiolenses se juntem ao Clube, que o Clube também tente promover essa ligação durante o ano e também durante a Semana do Mar, chamar as pessoas para a Semana do Mar, criar cada vez mais eventos abertos ao público, como temos os botes baleiros durante a semana, trazer as regatas junto ao mar, fazer atividades na Bahia, fazer atividades junto à avenida, arranjar barcos de apoio para levar as pessoas para fora, falar com as pessoas que têm barcos para também conseguir levar as pessoas para fora e haver mais esta proximidade e também tentar puxar um bocadinho mais a vertente náutica da Semana do Mar para a festa, que está cada vez a se tornar mais terrestre, acho que precisamos de inverter e tentar puxá-la cada vez mais marítima. Julgo que ao longo do ano deveria existir uma aproximação à população, tentar que as pessoas participem mais em algumas atividades que podem ser criadas ao longo do ano, sempre que as condições sejam realmente as favoráveis, eu penso que poderá haver algumas ideias, alguns cursos, alguns programas que realmente consigam fazer esta ligação entre a população, aproximá-los mais do mar, de forma a que participem mais. Em termos de participação, o nível das atividades, isso foi bastante bom. Até mesmo a última atividade que fizemos até hoje foi surpreendente. Conseguimos fazer com que o pessoal que quiseram fazer windsurf há mais de 30 anos, voltassem a sentir aquela paixão e agora até dizem quando é que vai ser a próxima vez. O segredo para este bom momento que vive a secção tem a ver com um grupo de pessoas que se uniu com vontade de trabalhar, que está muito bem e que põe a secção em primeiro lugar e tem a ver também com o bom planeamento que foi feito desde o início. Desde já gostaria de desejar os parabéns realmente ao Clube Naval. Eu acho que é uma organização muito importante na nossa ilha, é a que faz a ponte com o mar e, portanto, espero que continue ainda por muitos mais anos. E também gostaria de dar os parabéns ao Sr. Zé Decmota e à sua direção, que realmente têm feito um trabalho muito bom. Fico feliz por fazer parte também desta organização que é o Clube Naval e por ser praticante também de lotes baleares, do windsurf e, portanto, estou muito grata e desejo realmente tudo o melhor e que o Clube Naval eleve-se cada vez mais. Por ser muito feliciteiro, não só a entidade, mas todas aquelas pessoas que foram colaboradores, voluntários, todas as pessoas que tiveram ou ainda têm alguma ligação com o Clube Naval e que ainda têm um certo contacto com o Clube, que ajudou o Clube nos bons e nos maus momentos. Felicito por ainda haver empenho e espero que venha muitos mais anos e que haja muito sucesso. O grupo de trabalho do windsurf deseja os maiores parabéns ao Clube Naval e vamos para o mar. O Clube Naval tem muita importância na Iguala Açores e mesmo na Ilha do Freial. Provavelmente será o Clube mais dinâmico a nível regional. Acho que o Clube não tem espaço nem tem capacidade neste momento de se alargar muito mais do que é atualmente. Dinheiro é uma coisa importante e algumas condições que as nossas também já estão um bocadinho ultrapassadas, a nível de instalações, de barcos, de apoio, tudo isso, acho que é uma das nossas principais lacuna. O Paraná de aniversário seriam as novas instalações. Esse seria o essencial porque as nossas instalações estão um bocado degradáveis e são muito pequenas para a atividade. Se o Clube tiver mais apoio, quer a nível financeiro, quer a nível de materiais mesmo, de instalações e todo o resto, que consegue fazer muito mais e melhor, e melhor. Eu acho que o Clube faz muito, faz muito com aquilo que tem. Ou seja, acho que estamos acima dos nossos limites, provavelmente. Vai da boa vontade dos diretores, de todos os colaboradores, de toda a gente. Faz com que o Clube consiga ter as atividades que tem e da forma que tem, mas as pessoas são no limite. Até a próxima. E aí O clube na Vale da Horda é muito importante para a Feial Porque é o único clube náutico que existe no Feial E a promoção dos desportes ligados ao mar Que eu adoro Passam todas para o clube na Vale da Horda Para os Açores também é muito importante Porque é o clube que desenvolve mais modalidades nos Açores Através da página do clube Através de Facebook Através da comunicação social Cada vez há mais divulgação Nesta altura, seis anos depois de estar nesta direção Já é difícil inventar mais Não há condições financeiras para mais Não há condições humanas para mais Apesar de existir uma bolsa de vetroviado enorme A gente já está metidos em tanta coisa Que eu até acho que às vezes Quase que era importante parar um bocadinho E respirar Porque já realmente o clube tem uma dinâmica Que não lembra Todos os fins de semana não há um só que não tenha A falta de equipamento O equipamento está a velho e gasto Mas com a sede é muito mais fácil a gente partir para isso tudo A gente está ali As condições já não estão nada boas Para os moedos da vela Para até para os funcionários Nós trabalhamos muito a promoção E conseguimos ter camadas muito novas nas modalidades Principalmente na vela Temos várias atividades que estão a funcionar dentro de contentores Por exemplo, o windsurf E a canoagem E era bom que a gente tivesse o conceito Que pudesse ter as atividades a funcionar todas Com o mínimo de condições Porque não há condições Espero que o clube continue com o mesmo dinamismo Que tem vindo a desenvolver Durante mais de 70 anos no início Parabéns ao Clube Naval por 70 anos Desejo ao Clube Naval da Horta Os parabéns pelos 70 anos O Clube Naval é uma entidade muito ligada ao mar Que serve para transmitir esta sensação de mar De responsabilidade De empatia De empreendedorismo A todos os elementos que nos rodeiam Muitas pessoas não o sabem Mas o Clube Naval é reconhecido De forma tremenda internacionalmente Eu só tenho pena de não acontecer o mesmo na Terra Se bem que aos poucos e poucos se está a mudar Tendo em conta que é o Clube Naval Com mais atividades a nível dos Açores Neste momento o clube está a passar por uma fase Que eu penso que seja necessário Haver uma ligação muito grande A pelo menos entidades privadas Porque poderá surgir déficits monetários Muito grandes E que dificultarão futuramente a nossa atividade Já dificultam Mas com muito sacrifício conseguimos lá chegar E quero desejar um feliz aniversário Ao Clube Naval Horta O Clube Naval Horta tem uma importância preponderante Na promoção do desporto náutico A nível não só da ilha Mas também dos Açores Através das suas escolas de formação Consegue desenvolver depois um quadro competitivo Que tem dado cartas em muitas modalidades Através da formação do clube nas camadas jovens As crianças começam a desenvolver as suas potencialidades E é através da prática e da experiência Que conseguem alcançar os seus objetivos E desenvolver o desporto de uma forma muito saudável Eu julgo que a Sociedade Veilense de um modo geral reconhece o trabalho que o Clube Naval Tem feito na promoção do desporto náutico E sendo uma ilha virada para o mar É muito natural que os nossos jovens, nossas crianças Tenham a potência também para estes desportos náuticos Eu julgo que o Clube Naval tem feito o suficiente Para divulgar as suas atividades Nomeadamente no início do ano letivo Junto das escolas A promover, a divulgar todas as modalidades De qualquer modo As pessoas também às vezes pediam se interessar mais pelas atividades do clube Acho que não é por falta de divulgação Que as pessoas não se viram mais para o Clube Naval As estruturas, as instalações é o que mais faz falta ao clube Porque muitas são precárias Como a secção de canoagem que vive instalada num barracão As outras instalações estão muito obsoletas E realmente novas instalações seriam a grande prenda do Clube Naval da Horta Para este aniversário O Clube Naval da Horta para mim é uma grande escola De como ultrapassar as dificuldades É preciso saber remar contra a maré E o Clube Naval da Horta ensina Que nem sempre o mar está de feição O Clube Naval da Horta é um grande lembre solo O Clube Naval da Horta é uma boa movimento náutico excelente. A nível do país, julgo que é o melhor. Os feiolenses que não se envolvem com o clube ou que estão longe do clube, não conhecem esse valor que existe para a juventude e para a ilha, para a própria ilha. Então comecei na pesca, falando agora de pesca, comecei na pesca a convite dos amigos, porque eu gostava muito de pesca, mas era de barco, não pescava de costa, não tinha cana, não tinha carreto, não tinha nada disso. E depois com o convite dos amigos, começando por o Sérgio Macedo, que foi um deles e o Sérgio Alberto também. Como pescador tinha uma ideia, era só participar e mais nada, também tinha as minhas críticas, dava a minha opinião, isso tudo. Como diretor, é claro, agora compreendo bem as dificuldades que o clube tem e tente, tente fazer o melhor por causa da crítica, não é? Como também criticava, tente fazer o melhor. Não há espaço para guardar material do clube, está espalhado por toda a zona marítima aqui do Porto e mais desenvolvência dos feiolenses, principalmente os jovens, na pesca, não têm idade. Esse projeto novo que existe aí para o clube, nesse momento eu acho que era o ideal para o desenvolvimento do clube, para aumentar as atividades que já existem, porque muitas vezes, talvez não se aumenta, não é só por falta de massa humana, mas sim de material, não tem onde guardar e outras coisas por aí fora. É difícil, para qualquer clube é difícil, também já passei para um clube de futebol, mas não tem essa envolvência como tem o clube de naval, é diferente, completamente diferente. Ainda por cima, com as atividades que o clube tem durante o ano, com regatas internacionais, com a Semana do Mar e essas coisas todas, os subsídios são sempre atrasados, vêm sempre, à altura que se precisa não há, mas temos uma boa staff, uma boa direção que consiga controlar isso tudo e mais alguma coisa. Foi o clube que me fez dar a conhecer como pescador, não é? E outros felenses, com grandes capacidades e não há obstáculos para os ultrapassar, que é o caso do Rui. E virão mais, virão mais, porque o clube forma homens, forma atletas, que se aguentasse mais de 70 anos, vive com esta dinâmica que existe, que é muito boa e parabéns ao clube de naval. E aí E aí E aí Gostaria de dar os parabéns a Colnaval da Horta pelos 70 anos e felicitar também pelo fato de ter sido pioneiro no desporto adaptado aqui na Ilha do Feial. Internamente no Colnaval há um conjunto de três diretores, é o próprio, o Luís Alves e o Vítor Mota. Como se sabe, no Feial existe património valereiro móvel que é utilizado e que é utilizado com intensidade por um conjunto muito largo de pessoas de todas as idades, de ambos os anos e de todos os calões socioprofissionais. Existe uma secção de botevaliares do Feial. Como se sabe, o património é do Colnaval em parte de várias juntas de freguesia e também da Câmara Municipal e, portanto, essas entidades têm protocolos do Colnaval que coordenam em termos operacionais tudo isto. Internamente no Colnaval há um conjunto de três diretores, é o próprio, o Luís Alves e o Vítor Mota, que temos a nosso cargo, a gestão do património do Colnaval, da lancha Valquídea que está cedida de protocolo perpétuo e operada pelo Colnaval e também da lancha Maria Manuela, que é do doutor João de Brito, mas que também participa nestas operações do património valereiro e trabalhamos assim. É uma secção que envolve muita gente. Há uma comissão da secção em que os senhores presidentes das juntas, juntas do Capelo, Castelo Branco, Feteira, Angústias e Salão são as que têm bote. Os senhores presidentes das juntas têm assento e que reúnem regularmente e, portanto, vamos, temos o nosso Campeonato de Ilha, participamos em várias regatas do Campeonato do Pico, participamos no Campeonato Regional e mandamos equipas, seleções à Regata Internacional de Pontos Baleares, que se faz ora em New Beffern, como aconteceu este ano, ora no Feial e no Pico. E, portanto, penso que temos razões para estar satisfeitos porque cumprimos aquilo para que este movimento foi criado. Recuperaram-se botes, 43 nos Açores, e lanchas, 11 nos Açores, para serem usadas, usufruídas e para que estas embarcações excelentes não morressem. E não morreram. E hoje andam muito por estas idas, especialmente no Pico e no Feial, ou que tem mais, onde a atividade valereira foi mais intensa, mas por toda a região. E andam muito e é um património marítimo de grande valor que está preservado. O Clube Naval da Horta, com o serviço que presta por via deste protocolo, com a atividade que desenvolve mobilizando e organizando, tem uma cota parte de responsabilidade no fato de funcionarmos bem aqui. E estamos a funcionar bem. Muitos parabéns ao Clube Naval da Horta e que venham mais de 70 sempre com esta determinação e com esta força. Parabéns. Fui tomando o gosto ao vexinho e às regatas e à ligação ao mar, que sempre gostei de andar em mares. E junto a estas duas coisas, a fotografia e o desporto e a tudo. Começou até que... Não sei, mas na fotografia indicar assim em força foi depois de ter vindo para a reforma. Depois de vir para a reforma é que despendi o meu tempo para me ligar ao mar e às regatas e às fotos e tudo. E faço tudo. Faço de marinheiro na Valkyria, faço viagens na Valkyria, para Santa Maria e flores. Portanto, faço um bocadinho de tudo. Pertence às vezes às comissões de regatas, de botes marinheiros. Assim, a sério, a sério, a sério, foi destes últimos mandatos do presidente Zé Decmota em que me empinhei mais e é que compareci às regatas todas e em tudo. Foi nestes quatro mandatos. Tipos de amizade, colegas de liceu e tudo. E apareceu isto e eu meti-me e tenho colaborado muito com o clube e com ele. O futuro também é em terra, mas desde que começa a época da náutica e mar, é mar. Quando não há, eu vir-me para a terra, faço umas paisagens. Agora, ultimamente, também há a moda dos trilhos, tenho dois trilhos. Gosto de ir também para o motocross, também vou para a pista dos sedes para provas nacionais, que há todos os anos aqui motocross. Gosto assim desses eventos sem sair do mar, mas quando aparece o mar, ficam as outras para trás. De andar no mar, ter a sorte de ir. Porque existem alguns skippers aqui na condução dos semirígidos para se fotografar. Há deles que percebem os ângulos que devem fazer e para onde já vão. Há outros que são mais fracalhotos. Está claro que não se podem fazer fotos tão bonitas. No caso do Ispalo Menis, no nosso tabalê, faz umas poroas, mete-se diante dos diatos franceses. Portanto, faz fotos mais bonitas. Os meus 70 anitos passam para 40. Fico mais novo quando ando no mar. Trabalho e voluntariado definem esta casa que é um centro de valores, uma escola de formação, um cartão de visita e uma instituição que orgulha as suas gentes, projetando o faial dentro e fora de portas. É graças a esta enorme família que dá de si e do seu tempo que conseguimos chegar a este patamar, tendo por base a preciosa liderança de um presidente como José da Ecmota. Faço votos para que esta linha evolutiva seja crescente e agradeço a todos quantos colaboraram neste projeto, de forma muito especial ao Rui Dalling, o homem da Câmara, que desde a primeira hora acolheu esta proposta. Faço votos para que esta linha evolutiva seja crescente. Faço votos para que esta linha evolutiva seja crescente.